O programa Essência da Família hoje está muito especial. Nós estamos aqui para ajudar você a viver melhor, a se encantar com a sua família. A nossa convidada do dia de hoje é a psicóloga clínica Sônia Nascimento. E ela é uma pessoa muito experiente no trato com a família, logoterapeuta, uma pessoa com tantos vínculos afetivos, favorece tantas pessoas a serem melhor. Ela vai ajudar você. Vamos lá, Sônia, hoje procurando essa pergunta especial que veio para nós? Sim, Silvia. Alguns relacionamentos, eles tendem ao desgaste com o tempo. Os casais já não se suportam mais. E, nesse caso, devem se separar, eles devem tentar ir adiante, tentar estender esse relacionamento o máximo que puder, ou devem procurar saber o que está errado, ou então desistir de vez. Qual seria a solução? Nossa pergunta, ele fala de uma forma forte, né? Vamos ajudar esse nosso amigo aí, Sônia. O que a gente pode ajudar ele a refletir? É, o Hernani me chama atenção. Parece-me que talvez esteja passando por alguma dificuldade, né? E o que é muito natural no relacionamento, né? Não é só o Hernani, né? Não é só o Hernani. Tantas famílias passam momentos de crises, de dificuldades. Eu diria que seria anormal, Silvia, e telespectador, se não houvesse dificuldade. Aí, sim, seria um caso de clínica. Mas, enquanto há essa dificuldade, é porque existe algo a melhorar. Então, voltemos à palavra. Quando Deus criou o homem, o que ele diz na palavra, né? O que Deus traz para nós? Ele criou o homem e percebeu que o homem ficou tristinho. O está só, né? O está só. E ele criou a mulher. E a mulher foi... Com banheira adequada. E justamente, na palavra diz, crescei e multiplicai. Por que eu crescei? Para que haja um desenvolvimento. Muito sábio isso. Então, desistir por quê? É importante rememorar desde o olho no olho, desde o enamorar. É importante desistir, sim, Hernani. É uma tarefa muito fácil. Mas será que você quer facilidade? Será que a vida com facilidade, principalmente a vida familiar, com facilidade, ela traz o sentido, o verdadeiro sentido do sacramento matrimônio? A família é a base de tudo. É onde aprendemos a sermos pessoa e pessoa humana. Só se desgasta uma relação humana. Desistir, digo que é covardia. É covardia. Ô, Sônia, e o que nós percebemos? O crescer é dolorido, né? Porque enfrentar a sua própria história, os momentos, aquilo que precisa ser melhor, é próprio, né, do relacionamento ter esse embate. Então, não é porque você tem uma dificuldade hoje, que você vai, como diz o ditado popular, você vai jogar a criança e a água e a bacia junto. Nós precisamos separar as coisas e tentar. O que está acontecendo? O que não está bom? O que eu posso trabalhar aqui para que essa relação seja boa? Isso pode ajudá-lo, não é isso? É, exato. Agora, é claro que há... Não é tudo ruim, né? Alguma coisa boa está aí. Vamos descobrir, né? Alguma coisa boa. É só rememorar o que ligou aquela pessoa à outra. Potencializar esse olhar. Olhar, encantar, procurar se encantar e se apaixonar novamente por aquela pessoa. É claro que há casos que é preciso repensar, é preciso buscar ajuda profissional. Casos quando há violência. Mas um desgaste, Hernani, um desgaste para desistir é muito pouco. É importante lembrar do sim, dessa doação, do amor. Afinal, há uma dica bem pertinente. Quando pensar em desistir, Hernani, o telespectador, leia Coríntios 13. Afinal, o amor, é Deus quem diz, jamais acabará. Exato. Olha que alegria, né? A gente ter alguém nos ajudando. Viu? Como você não está mais sozinho, você tem esse programa que te ajuda a viver melhor. Nós vamos agora mesmo para a dica do dia de hoje. E a dica do dia de hoje, nós vamos pegar essa sugestão que a Sônia nos trouxe. Você vai procurar na sua Bíblia, se você estiver em casa lá, vamos desempoeirar a Bíblia. Abrir a primeira Coríntios, capítulo 13. É um capítulo lindo que trata sobre o amor. Você vai ler e, de preferência, ler junto com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Deus te abençoe e faça você estar sempre aí conosco, acompanhando. Sônia, obrigada, porque ajudou muito o dia de hoje, essa sua colaboração. E obrigada a você que não desiste, você que está aí tentando ser melhor. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí